Que tal de novo uma retrospectiva num pandango a moda antiga só de gaita de pandeiro Um tranco veio de cair, o corpo do cacho chega a balançar o facho quase que apaga o canteiro O cantador que tem a força na garganta vai animando a bailando e é bonito o empreiteiro Já se impregna o cheiro da querosena dos cabelos da morena e da perfume canteiro E nessa hora o passado vira presente lembrando de antigamente de Salvador até suspiro Toque de gaita pandeiro de Alécantiga é pandango a moda antiga e é nisso que me refiro E nessa hora o passado vira presente lembrando de antigamente de Salvador até suspiro Toque de gaita pandeiro de Alécantiga é pandango a moda antiga e é nisso que me refiro O que é maraca de chлись? Que saudade? Ai que saudade o pandango deixou um batido a prenda rodando o vestido levantar o poeirão E se ouvia o tinino nas esforas e apionava nesta hora batendo o potei no chão A noite meia ia passando depressa De vereda pelas festas, só vinha dar o recado É que nem baile já está de aula fora Mas antes de ir embora tinha um café reforçado E nessa hora o passado vira presente Lembrando que antigamente tive saudade até suspiro Pra quem nega e tampandeiro viola em cantiga É falando a moda antiga e é nisso que me refiro E nessa hora o passado vira presente Lembrando que antigamente tive saudade até suspiro Pra quem nega e tampandeiro viola em cantiga É falando a moda antiga e é nisso que me refiro E nessa hora o passado vira presente Lembrando que antigamente tive saudade até suspiro Pra quem nega e tampandeiro viola em cantiga É falando a moda antiga e é nisso que me refiro E nessa hora o passado vira presente Lembrando que antigamente tive saudade até suspiro Pra quem nega e tampandeiro viola em cantiga É falando a moda antiga e é nisso que me refiro Eita, de vez em quando me pega esvalepado de saudade Aquelas madrugadas lá em cochilha perto do passo fundo Tio Olívio puxando a gaita E lá na cozinha já sentindo o tiro do café preto Dá uma volteada por lá Torresmo, Murcia Tão de forno, credo Mas que coisa bem boa Ha 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 A CIDADE NO BRASIL